A receita de hoje é um dos meus bolos amanteigados favoritos da vida Esse bolo é muito conhecido por aí como bolo pound cake E a minha versão de hoje é um pound cake bem mais levinho Eu diria que ele é um pound cake levíssimo Então se você quer descobrir o que é esse tal de pound cake Quer descobrir como é que faz esse bolo amanteigado incrível, fofo, muito, muito bom Então vem comigo que eu te explico tudo tim-tim por tim-tim nesse vídeo Bora lá? Tá, primeira coisa Pound, em inglês britânico, quer dizer libra Uma libra tem mais ou menos meio quilo Por que esse bolo chama de libra? Porque todos os ingredientes têm o mesmo peso Então eles usavam basicamente quase meio quilo de farinha, meio quilo de ovos, meio quilo de açúcar e meio quilo de manteiga, tá certo? Então eram as mesmas quantidades Com o tempo a gente foi descobrindo, né? Que algumas mudancinhas, alguns ingredientes a mais, outros a menos Se tornariam uma receita um tanto mais atrativa para alguns gostos, né? E a gente acaba adaptando essa receita com o tempo, acabou adaptando essa receita com o tempo, né? A minha versão que eu vou te mostrar hoje exatamente é a versão um pouco mais levinha desse bolo Mas que basicamente segue esse princípio dos quatro pesos, tá? Vai ter algumas mudancinhas, mas você vai ver que alguns ingredientes têm pesos bem equivalentes, tá? Então bora começar isso que eu já falei demais, tá? Primeira coisa, eu quero aromatizar o meu bolo com laranja Então eu vou pegar raspas de laranja, de duas laranjas e vou colocar no meu açúcar Aí eu misturo no açúcar, esfregue muito bem E deixo o meu açúcar verdinho ali para quando eu for usar ele na receita, tá certo? Enquanto isso, na batedeira eu vou colocar 220 gramas de manteiga E vou colocar no olho, assim, metade desse açúcar laranjudo E aí eu ligo minha batedeira e eu deixo essa mistura bater em velocidade média baixa Por uns 3, 4, 5, até essa manteiga ficar bem leve e parecer um buttercream, tá? Uma coisa interessante é que o açúcar refinado, ele é bem importante nessa receita Porque ele ajuda a esbranquiçar essa manteiga e que ela crie ar mais rápido Quando eu faço com açúcar cristal, ele demora mais a atingir esse ponto de merengue Porque ele demora muito para se dissolver Ponto de merengue não, tá? Ponto de buttercream Tá? Que é uma manteiga levíssima, incrível, gostosa e maravilhosa, tá certo? Você vai ver que ela muda de cor e ela fica muito, muito leve Você pode até comer, assim, de colherada, porque isso aqui é muito bom Lembra sempre de raspar as laterais da batedeira para não ter nada ali encrostado E aí quando estiver bem batido você vai começar a acrescentar 4 gemas de óculos Então acrescenta uma, deixa misturar, acrescenta outra, deixa misturar E assim por diante até acrescentar as 4 gemas Depois de colocar as gemas, você não precisa bater por muito tempo não, tá gente? A gema é só para se misturar aqui mesmo, tá? Para saborizar ainda mais a minha massa, criar camadas de sabores Eu vou acrescentar meia colher de sopa de pasta de baunilha Vai deixar também uns pontinhos pretos no bolo que são bem bonitos, tá certo? E aí você bate por mais um minutinho Acrescenta o óleo São 50 ml de óleo Uma coisa importante, Doug é um bolo amanteigado E você está acrescentando óleo pra quê? Na receita do pound cake original não tem óleo Por quê, Doug? Por quê? O óleo vai deixar o nosso bolo bem mais úmido Mais úmido que quando a gente usa só manteiga, tá? Então eu acho o óleo importante Porque a gente vai ter um elemento secante nessa massa Que eu já vou falar pra vocês, tá certo? Calma aí que a gente vai chegar nesse ponto Então acrescenta o óleo E acrescenta também 90 gramas de iogurte grego Pode ser o natural, mas o grego tem mais gordura Ou seja, nosso bolo vai ficar mais úmido, tá certo? Bato por um minutinho esses ingredientes aí E aí basicamente esse cremão de manteiga vai estar pronto Em outra vasilha eu vou bater as quatro claras Foi quatro gemas, eu tenho quatro claras aí Vou bater as quatro claras em neve Quando eu estiver quase no pontinho de neve Eu começo a acrescentar aquela outra metade do açúcar Que a gente havia reservado anteriormente Isso vai dar mais estabilidade pras claras E fazer com que elas deixem o ar bem estabilizado dentro delas E fazer com que o nosso bolo cresça Sem que a gente acrescente muito fermento Quer dizer que a gente acrescenta pouquíssimo fermento Mas enfim Merengue pronto Creme de manteiga pronto Agora falta a gente adicionar a farinha de trigo, tá? Se você tem uma batedeira em velocidade muito alta Que a velocidade de uma é muito alta Mistura na mão a farinha de trigo A minha batedeira em velocidade de um é bem lentinha Então eu posso acrescentar aqui tranquilamente a minha farinha de trigo, tá? E é assim Coloca a farinha de trigo de uma vez Liga no mínimo Espera ela misturar Assim que você não tá vendo mais farinha de trigo ali na massa Você já desliga Não dá nem 15 segundos Vou colocar aqui o vídeo completo Pra você assistir, tá? Pra você saber o tempo que levou pra misturar Com a farinha de trigo misturada Vou colocar meia colher de chá de fermento O fermento Ele é opcional As claras e o batimento da manteiga são suficientes pra armazenar a Inclusive a receita tradicional do pound cake não vai fermento Mas eu quero um bolo levíssimo Então vou acrescentar uma colherzinha de chá Que é bem pouquinho de fermento E vou acrescentar as minhas claras em neve As claras em neve aqui O merengue de claras em neve aqui Adiciono em duas partes Eu acrescento um bocadinho Misturo com vontade na minha massa E coloco o restante de uma vez E aí eu vou misturando lentamente Calmamente Incrivelmente E aí você vai ter uma das massas amanteigadas Mais incríveis Mais lindas do mundo Essa massa é muito Muito linda, gente Parece, sei lá, um sorvete Vocês não vão ver, né? Que é muito linda essa massa Vou colocar aí uma assadeira Que está com papel manteiga Pode ser com manteiga e farinha de trigo Tanto faz Numa forma de um buraco no meio Tanto faz, tá? E aí eu vou levar no forno Por mais ou menos uns 40 minutos Ou até essa massa ficar bem cozidinha Fofíssima, leve, incrível E com muito sabor De bolo de laranja De baunilha Misturadinha aí Bem amanteigado Bem gostoso E muito, muito bom Coisa importante Se quiser trocar o iogurte Por, sei lá, o suco de laranja Pode trocar Eu gosto de acrescentar o iogurte Porque ele dá um toque Meio aveludado no bolo O bolo fica bem aveludadinho E também a gordura que tem no iogurte Ajuda a dar mais umidade pro bolo Mas se você quiser trocar o iogurte Por, sei lá, por O suco de laranja Ou até mesmo leite Ou creme de leite Dá certo sim, tá? Pode usar a vontade E assim, gente Essa é uma receita coringa Que você pode lá Marmorizar ela com um pouco de chocolate em pó Você pode acrescentar umas notas de limão Você pode colocar um pouquinho de mel na massa Você pode fazer tudo com essa massa Que ela é super adaptável E incrível, tá? Faz aí Me marca lá no Instagram Se fizer, manda uma fotinha pra mim Lá no Instagram Lá no Instagram É o dog.cakes E manda um beijão aqui pra mim Nos comentários Porque eu estou morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo E até semana que vem Com um vídeo novo Tchau Tchau